Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, meu irmão, minha irmã, convido o meu anjo da guarda a saudar o seu anjo da guarda, o anjo da guarda da minha comunidade, a saudar o anjo desta comunidade e da sua comunidade, para que a nossa comunicação seja santa, agradável aos olhos do Pai e eficaz para a nossa cura e libertação, amém? Boa tarde, está bom o acampamento de cura e libertação? Louvores a Jesus, vamos aplaudir o Senhor. O nosso tema agora é algo bem prático, a irmã Maria Eunice já nos trouxe uma palavra, o Alexandre, e agora nós vamos falar sobre o que fazer com tudo aquilo que Deus está mostrando, o que fazer a partir de tudo aquilo que Deus está mexendo? O tema agora é como orar pela cura entre gerações, como orar pela cura da árvore genealógica, algo bem prático, algo bem eficaz, testado ministerialmente falando, viu? Eu sou mineiro gente, tem mineiro aí? Minas inteira veio a canção nova? Glória a Deus, hein? Mineiro é assim gente, só dá receita do pão de queijo, se lá em casa o pão de queijo ficou bom. Então aquilo que eu vou lhes contar, foi testado em mim, e em mais, para a glória de Deus, em mais de 20 anos de ministério, de cura e libertação. O padre é novo, mas está na luta faz tempo. Pega a palavra de Deus, primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 1º, desculpe, capítulo 6º, versículo 9º. Livro do Gênesis, capítulo 6º, versículo 9º. Nós vamos ver a atitude de um homem de Deus. A atitude de uma família de Deus. E a partir do que Deus aqui nos mostra, nós iremos pautar os nossos passos numa vida no Espírito, a fim de sermos curados e libertos das heranças negativas de nossos antepassados. Amém? Amém! Então, Gênesis, capítulo 6º, nós vamos ver dos versículos 9º ao 12º, depois, do 17º ao 22º. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, entre os contemporâneos, e sempre andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Mas a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. E Deus viu que a terra estava pervertida. Toda a humanidade tinha pervertido sua conduta na terra. Agora, vamos para o versículo 17. É Deus falando. E eu, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, a fim de exterminar toda a carne, com sopro de vida, debaixo do céu. Tudo que existe na terra, tudo que existe na terra, perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. E de cada ser vivo, de tudo que é carne, farás entrar contigo na arca, dois de cada espécie. Um macho e uma fêmea, para conservá-los vivos. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal doméstico, De cada espécie dos animais pequenos do chão, virá-te um casal, para que os conserves vivos. Quanto a ti, recolhe de tudo que se pode comer e armazenam junto a ti, para servir de alimento a ti e a eles. E Noé executou tudo, conforme Deus lhe tinha ordenado. Gente, este último versículo, leia comigo. E Noé executou tudo, conforme Deus lhe tinha ordenado. E Noé executou tudo, conforme Deus lhe tinha ordenado. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de vitória. Palavra de cura, de bênçãos, de vida nova. Amados irmãos, diz o autor sagrado, que Noé andava na presença de Deus. Bom, se você anda pela chácara de Santa Cruz, Se em casa, você que me acompanha agora, anda pelo sinal da canção nova. Se você que me acompanha pela internet, pelas outras mídias, com que o Brasil e o mundo, tem sido agraciados, através da rede canção nova, de comunicação. Isto é sinal, de que você anda, na presença de Deus. Quem aqui anda, anda na presença de Deus. Senão, aqui, na canção nova, que é território eucarístico, chão de Deus, não haveria de andar. Amém? Porque aqui, se alguém pisa, não sendo de Deus, de Deus fica. Glória a Deus. Glória a Deus. E é por isso que nós pedimos a Jesus, nosso amado Deus, único Rei Senhor, dono de nossas vidas, dono de nossas histórias, que o Senhor também, ande pela história, da nossa linhagem familiar. Que Jesus também, ande, visite, passeie, percorra, a nossa árvore genealógica, desde as gerações, mais longínquas, mais distantes, mais remotas, que nós nem conhecemos, até as mais próximas, de nós. Amém? Amados irmãos? Pois bem, Noé, era um homem de Deus. Por isso, Deus fez uma aliança com, Noé. Quem aqui é de Deus? Eu não tenho dúvida. Deus escolheu, a dedo, a você, a você, a você, a você também. Deus escolheu, a você, a dedo, para fazer, uma aliança, com você, em favor, da sua cura, e libertação, em favor, do seu bem, em favor, da sua família. Amém? Amém! Por isso, Deus fez aliança com, Noé. Por isso, Deus está fazendo aliança, com você. E o Senhor, deu, ao grande Noé, orientações, bem claras, ordenanças, bem precisas, de dames, abençoados. Gente, Noé, tim, tim, por tim, tim, fez o que Deus fez, o que Deus pediu. Eu saltei, alguns versículos, mas se você ler, o capítulo, sexto, inteiro, do livro do Gênesis, o que vem antes, e o que vem depois, você vai perceber, que até o tamanho, da arca da aliança, o material, da arca da aliança, e quem tinha que estar, dentro da arca da aliança, tudo foi ditado, pelo Senhor. Noé, só teve, que obedecer. Meu irmão, minha irmã, você, não tem que fazer, muita coisa, beleza, você, não tem que fazer, coisas extraordinárias, você, como dizemos nós mineiros, não tem que inventar moda, você, só tem que obedecer, e fazer, o que Deus manda. Amém? Diga comigo, Senhor Jesus, se tu queres, eu quero, se tu mandas, eu obedeço, se tu amas, eu gosto, se tu odeias, eu renuncio, o que mandares, eu topo, estou aqui, andando na tua presença, e agora Jesus, eu já recolho, toda a minha família, a começar dos mais difíceis, a começar dos que me fazem sofrer, a começar de quem me faz chorar, a começar daqueles, que marcaram, de maneira negativa, a nossa história de família, e eu coloco Jesus, toda a minha parentela, toda a minha família, na chaga, da tua misericórdia, na arca, que se chama, igreja católica, apostólica, romana, Jesus, eu venho, aos pés, da tua cruz, e na chaga, da tua misericórdia, nas chagas, mais profundas, mais doloridas, nas chagas, ocultas, eu escondo, eu deposito, a minha história de família, Deus, os meus, são teus, Deus, os meus, são teus, meu irmão, minha irmã, um navio, tombou, lá na costa italiana, eu quero lhe dizer, aquele navio, ainda está lá, e tem um endereço, a ilha de Giglio, na Itália, o mar Tirreno, eu quero lhe dizer, a partir, de hoje, dia, 28 de janeiro, 28 de janeiro, de 2012, a sua família, também tem, um endereço, é a arca, da aliança, que está, na chaga, da divina misericórdia, aportada, e ancorada, amém, glória a Deus, aleluia, viva Jesus, viva nossas famílias, hoje é cedo, eu ainda estava, em Taubaté, pertinho daqui, nossa comunidade, está sediada, a missão, Sede Santos, aqui em Taubaté, aqui no vale do Paraíba, este vale, tão abençoado, e eu estava, acompanhando, a irmã Maria Eunice, pela TV, e eu vi, que a irmã Maria Eunice, fiquei muito feliz, estava usando, este livro, que Deus me deu a graça, de escrever, há alguns anos, e que você tem, aqui no Davi, o Davi, está distribuindo, o que é, e como orar, pela cura, entre gerações, hoje bem cedo, a irmã Maria Eunice, trouxe, os fundamentos, da cura, entre gerações, eu vou recordar, um ou outro, depois, o Alexandre, orou, a questão do ocultismo, agora, tudo isso, nós vamos passar, por um roteiro, de dez passos, dez passos, hã? Noé, andava, na presença de Deus, eu vou lhe dar, pés bentos, e chão bento, amém? Eu vou lhe dar, pelo poder do Espírito, pés abençoados, e estradas novas, não para você, sair da sua casa, mas para você, levar Jesus, para dentro dela, não para você, mudar de família, mas para você, para você deixar, Jesus, renovar a sua família, amém? Amém! Noé, andando sobre a face da terra, nós, em busca, de terra firme, gente, tem um dilúvio, e não é só, em janeiro não, viu? E não é só, nas cidades mineiras, e cariocas, existe um dilúvio, sobre a face da terra, alguém tem dúvidas? Ah, meus irmãos, mesmo quem em navio, não está, está sofrendo, muitos naufrágios, quantas pessoas, quantas famílias, inteiras, naufragando, por amor, do Senhor, e pelo amor, que o Senhor, tem para com você, por amor, de sua família, não desista dos seus, nunca, amém? Amém! Nós vamos pegar os nossos, e levá-los para o Senhor, dez passos, dez orientações, para a cura entre gerações, primeira, faça, o geneagrama, segunda, louve, a Deus, pela sua família, terceira orientação, peça perdão, perdoe, e dê perdão, em seu nome, aos seus, e em nome dos seus, a todos, quarto passo, quarta orientação, renuncie, ao mal, quinto passo, professe a fé, sexto, faça orações, de cura, e libertação, mais especificamente, falando, de cura, entre gerações, de quebra, de julgo hereditário, de rompimento, de ligações, malditas, de quebra, das heranças, negativas, é a mesma coisa, sétimo passo, peça, o Espírito Santo, oitavo, ofereça a missa, nono, dê atenção, aos seus falecidos, décimo, consagre, sua vida, sua família, sua árvore, genealógica, aos corações sagrados, de Jesus, e de Maria, eu pergunto, quem deseja conhecer, um pouquinho, de cada um destes passos, diga, eu quero, glória a Deus, a sua família é abençoada, pela sua disposição, pelo seu querer, pela sua obediência, como a de Noé, ao querer divino, amém? amém, primeiro passo, faça, o geneagrama, eu vi, que algumas pessoas, já tem um em si, em suas mãos, melhor dizendo, eu trouxe um, grande, para facilitar, não é? faça, o geneagrama, ou, genograma, o que é, o geneagrama? é uma árvore, é a árvore, genealógica, colocamos, o nosso nome, podemos colocar também, dos nossos descendentes, pelo menos, quatro gerações, anteriores, a nós, pais, avós, bisavós, e tataravós, para que, fazer o geneagrama? fazê-lo, a partir, de um diagnóstico, familiar, para romper, com aquela marca, na sua família, procure ver, tem muita gente, na minha família, que bebe, que bebe, até morrer, que bebe, de cair na rua, que bebe, de ficar doente, que bebe, porque está doente, que bebe, e até adoece, a família, como é, a minha família, é uma família, conhecida como, a família, dos encrenqueiros, a família, dos que não gostam, de trabalhar, a família, dos metidos, a família, dos que não gostam, de rezar, a família, do povo, de pavio curto, dá um boi, para entrar na briga, e dá uma boiada, para não sair da briga, como é, que é conhecida, a sua família, quando você vai fazer, o geneagrama, você vai conhecendo, como viveram, os meus ancestrais, eram de Deus, ou não, andavam, como Noé, e eu, na presença, de Deus, tinham religião, qual, tinham virtudes, o que chamava, atenção neles, ou eram, os vícios, que chamavam, mais atenção, do que viveram, como viveram, do que morreram, como morreram, os meus antepassados, que é, que você vai perceber, que alguns males, algumas maldições, alguns insucessos, alguns fracassos, algumas infidelidades, algumas infelicidades, alguns padrões, negativos, de comportamento, algumas doenças, físicas, psicológicas, espirituais, tem sido, uma sina, tem se repetido, na história, de família, se começou, em algum lugar, com alguém, alguém, deu brecha, e muitas vezes, o mal, se alojou, e o mal, foi sendo repetido, geração, após geração, viu, gente, isto, a medicina, confirma, a engenharia, genética, confirma, a psicologia, confirma, você vai fazer, exame, de sangue, o exame, mais trivial, possível, o mais comum, hemograma, vão tirar, o seu sangue, dizem assim, você tem, diabetes, verdade, ou não? Porque, se tem, um antepassado, um, sobretudo, pai ou mãe, diabético, você tem, uma boa, probabilidade, de ter, diabetes, a doença, do século, depressão, tem alguém, na sua família, que sofre, de depressão? O médico, pergunta, o cardiologista, tem alguém, na sua família, com problema, cardíaco? Alguém, eles perguntam, com jeitinho, né? Alguém, sofre do coração, morreu do coração, ai, doutor, sou a próxima vítima, entenderam, meus irmãos? Então, além da palavra de Deus, que hoje cedo, já foi apresentada, aqui no livro, você tem, inúmeras passagens, tá? Você tem, Carl Jung, também, não é? O famoso, psiquiatra suíço, que mostrou, o consciente, e o inconsciente, pessoal, e coletivo, marcas, de sociedades, que são transmitidas, gerações após geração, então, temos inúmeros dados, que corroboram, uma, um entendimento, sensato, sadio, maduro, espiritual, e científico, da necessidade, da cura entre gerações, padre Rufus, sempre que vem aqui, a canção nova, trata, em uma de suas pregações, ou orações, deste tema, tão importante, é apenas, uma das áreas, do ministério, de cura e libertação, tem tantas outras, não é a chave de ouro, alguém poderia dizer, eu sou assim, porque minha mãe foi assim, eu sou assim, porque minha avó era assim, epá, pode parar, atenção gente, nós temos liberdade, para escolher, sadios padrões, de comportamento, amém, então, não é porque foram, que temos que ser, mas, quando a gente nasce, nasce com uma malinha, uma bagagem, dependendo, do que vai acontecendo, ao longo da vida, você pode, abrir ou não a mala, e se valer, do que está dentro da mala, uma predisposição, para a depressão, uma inclinação, para a miséria, uma tendência, para o roubo, para o homossexualismo, uma inclinação, para o palavrão, para a perversidade, uma tendência, para não gostar de reza, para ser elétrico, pouco espiritual, pouco assético, pouco elevado, às alturas, então, fazendo o geneagrama, você vai conhecendo, a sua história de família, e já vai pedindo, Jesus toca, Jesus abençoa, Jesus muda, vai pedindo a Jesus, que abarque, na sua barca, a sua história de família, amém? eu não sei o nome, de quase ninguém, padre, então, você põe, Jesus sabe, Jesus sabe, Jesus sabe, é sério, é verdade, sabe o sobrenome, põe o sobrenome, padre, eu sou filho adotivo, faça um geneagrama, para a família biológica, outro, para a família, que te criou, coloca o que sabe, o que não sabe, Deus sabe, o que você não pode, Deus pode, o que falta em você, sobra em Jesus, amém? amém! pode aplaudir o Senhor, você pode também colocar, alguns males, que tem se repetido, aborto, assassinato, demência, depressão, não é? você pode ir colocando, alguns males, casamentos mal feitos, casamentos que não vão para frente, não é? gente que morre, jovem, problemas cardíacos, vai colocando aqui, ocultismo, vai marcando, o que você vai fazer, com o seu geneagrama? vai a missa? leve, vai ao grupo de oração? leve, encontrou um sacerdote? padre, dá uma benção, pedindo para Jesus, cortar, o mal herdado, entenderam irmãos? não é, atirar pedras, cura entre gerações, não é, atirar pedras, na história de família, ou em quem veio antes, cura entre gerações, é pegar a família, e colocá-la aqui, no joelho, não é apontar o dedo, para as feridas, é colocar a família, no joelho, amém? se você, como noé, pega a família, e a leva para Deus, Deus mantém todos, vivos, em abundância de vida, na paz, em graça, na libertação, na integridade do ser humano, amém? amém, amém, então isso, é cura entre gerações, e você faz o geneagrama, para isso, outros fazem um desenhinho, fazem no computador, aqui no livro, da cura entre gerações, tem um geneagrama, você pode preencher, aqui no final, você pode tirar cópia, coloca nas caixinhas, de oração, padre, até quando, eu vou rezar, pela cura entre gerações, sabe até quando, até você perceber, sentir, ter sinais sensíveis, de uma mudança, na história de família, até aquele mal, começar a ser removido, e a história, começar a mudar, amém? amém, peraí padre, estou participando, deste acampamento, estou ouvindo, essa pregação, será que eu preciso, rezar pela cura, entre gerações, vou lhe dizer, de cada dez pessoas, dez precisam, ouça, dois casos, na família, em gerações, em gerações, distintas, com o mesmo mal, dizem, que precisa, de cura, entre gerações, há duas décadas, mais de duas décadas, Deus me deu, a graça, do batismo, no espírito, desde lá, eu oro, todo dia, pela cura, entre gerações, há doze anos, Deus me deu, a graça, do sacerdócio, todo santo dia, pelo menos, uma vez, eu subo, ao altar, de Deus, em toda missa, eu disse, toda, em toda missa, eu oro, pela cura, entre gerações, mesmo, que não diga, hum, recebemos, muitas cartinhas, muita gente, manda o geneagrama, manda por e-mail, manda, para o nosso endereço, convencional, e as pessoas, estão sendo despertas, para este assunto, o gostoso mesmo, é quando o padre, diz para algum médico, ou um psicólogo, este fato, se repete nessa família, aquele vício, aquela doença, aquela praga, aquela maldição, ou então, e eles levam a sério, e trabalham aquilo, ou então, quando eles ligam, e dizem, padre Marlon, precisa de uma ajuda espiritual, porque isso se repete, na história de família, nossos medicamentos, e tratamentos, por si, não bastam, ou, podem ser potencializados, através, dos recursos da fé, coisa linda, fé, e ciência, espiritualidade, e ciência, autoprofissionalismo, unidos, pela, restauração, das famílias, pela cura, entre gerações, amém? Amém! Segundo passo, louve a Deus, pela sua história de família, é porque tem muita gente, que reclama o tempo todo, e Deus não abençoa, o Senhor não quer, espírito de murmuração, de reclamação, louve a Deus, pelas coisas boas, ou ruins, Senhor obrigado, a minha família, é uma família virtuosa, obrigado Jesus, o papai, era, zelador do Santíssimo, a mamãe, ela preparava as alfaias, os paninhos sagrados, para o padre celebrar a missa, hoje, eu estou no grupo de oração, a vovó, a vovó era da legião de Maria, rezava a catena, o vovô, o vovô fazia a missa, de São Sebastião, todo janeiro, lá na roça, entenderam? também as coisas ruins, amados irmãos, Senhor eu te louvo, por este problema, este drama, este dilema, esta peleja, em minha família, qual é meus irmãos, o milagre do louvor? quando eu louvo a Deus, eu tiro o meu olhar do problema, e coloco o meu olhar, naquele, que é a solução do problema, amém? então não reclame, clame, o nome de Jesus, louve a Deus, por tudo, e por todos, Senhor a minha família, ela tem sido mergulhada, na descrença, o povo não gosta de rezar, fala mal do padre, do papa, as pessoas blasfemam, Jesus, misericórdia, te louvo por eles, porque tu és, o nome, que o Pai do céu nos deu, debaixo do céu, para sermos salvos, e eu te louvo, pela minha família, eu creio, na hora certa, do jeito certo, um a um, será tocado, amém? terceiro passo, peça perdão, em nome da sua família, inclusive dos mortos, perdoe, os falecidos, tem gente que fica bronqueado, ah, foi a minha mãe, foi o meu pai, foi a minha avó, por isso eu sou isso, por isso eu estou assim, não, a mágoa, mina, o desejo da oração, a mágoa, extingue, o desejo, do amor, da prece, também, dê perdão, em nome dos seus, antepassados, talvez tenham morrido, sem confissão, pouco reconciliados, com Deus, e com os seus, quarto passo, renuncie, ora, não é porque, alguém te deu uma herança, que você tem que aceitar, você recebe lá, um bilhete, você foi, premiado, com uma herança, muitas joias, cabeça de gado, você pode negar, né, eu não quero, essas heranças, alguém pode dizer, tem gente que não quer, alguém deixa para você, uma herança, de nervosismo, de uma doença, você pode dizer, quero ou não, em nome de Jesus, pela intercessão, da Virgem Maria, eu renuncio, eu repreendo, eu rechaço este mal, renuncie, viu, quinto passo, professe a fé, tem gente da sua família, que não creu, não buscou, não andou, na presença de Deus, como Noé e você, então, professe a fé por eles, é como, o anjo de Portugal, ensinou, antes da Virgem aparecer, meu Deus, eu creio, adoro, espero, e amo-vos, peço-vos perdão, por aqueles, que não creem, não adoram, não esperam, e não vos amam, amém, sexto passo, faça orações, de cor e libertação, de maneira específica, da cura, entre gerações, aqui neste livro, colocamos, quinze orações, quinze, para você fazer, pode fazer todas, ou aquela, que cai melhor, na sua situação, na sua história, sétimo, peço o Espírito Santo, tirou a sujeira, rompeu com o mal, fez o geneagrama, louvou, pediu perdão, renunciou, professou a fé, fez a oração, de cura e libertação, precisa preencher o vazio, áreas, que ficaram machucadas, situações do viver, que ficaram danificadas, é preciso pedir, o Espírito Santo, que ele renove, a face, da terra, da família, renove, a face, dos corações, a água do dilúvio, está subindo, é preciso pedir, que o Espírito Santo, fecunde, aquelas áreas feridas, machucadas, hum, e gere vida nova, o oitavo passo, ofereça, a Santa Missa, ouça, já temos este costume, missa de sétimo dia, não é, trigésimo dia, um ano de falecimento, que mais, aqui no Vale do Paraíba, tem essa cultura, a novena do falecido, não sei se no seu estado, na sua cidade tem, os vizinhos, os amigos, se reúnem, na casa, da família enlutada, ou de algum membro, da família enlutada, e fazem uma novena, de orações, como Judas Macabeu, lá no Antigo Testamento, viu, em sufrágio, do falecido, e para o conforto, da família enlutada, outro, você fez, um diagnóstico, da família, quando for a missa, pede lá, na secretaria, na sacristia, para oferecer a missa, pelos falecidos, da família, coloca lá, o sobrenome, Correia Silveira, ou, pelos falecidos, da família, de Marlon Múcio, Correia Silveira, ou, pelos, antepassados, de Marlon Múcio, e assim vai, pede, para oferecer a missa, eu vou lhe dar, três testemunhos, Santa Teresa d'Ávila, a reformadora, do Carmelo, Santa Felicidade, e Perpétua, do começo, do cristianismo, e Santo Tomás de Aquino, cuja festa, hoje celebramos, o doutor Angélico, os três, falam de benefícios, para os vivos, quando a missa, é oferecida, pelos, mortos, não é só o morto, que ganha, o vivo também, para vivo, ou morto, quem a gente ama, ou não, missa, é o que de melhor, podemos dar, amém, amém, Santo Tomás de Aquino, cita isto, na Suma Teológica, que é a sua obra máxima, o Supra Sumo Tomista, por fim, nono passo, dê atenção, aos seus falecidos, vocês usam água benta, em casa, quando forem, se persignar, se benzer, com a água, deixem cair, umas gotinhas, e ofereçam, para as almas, os seus, que estão, no purgatório, aqueles, que precisam, de uma gota, d'água benta, vai fazer, uma caridade, Jesus, é por mim, e por quem, não fez caridade, na minha família, era mão de vaca, até na caridade, não fazia o bem, não era bom, viu, dê atenção, aos seus falecidos, não fuja, da sua história, de família, não, não sou dessa família, não conheço, não tem nada, a ver comigo, não faça isso, o simples, afastamento, de uma dor, não cura, a dor, a mantém, enterrada, viva, por fim, consagre, sua vida, e sua família, sua história, aos corações, sacratíssimos, de Jesus e de Maria, gente, o que não tem dono, não é de ninguém, achado, não é, aqui é terra de Deus, você é de Deus, mas vamos imaginar, que o capeta, aí credo, vamos imaginar, que o capeta, queira dar uma voltinha aqui, se não é de Deus, não é de ninguém, se não tem dono, não é de ninguém, se não está consagrado, ao Senhor, ele pode se atrever, a pôr a pata, e querer para ele, entendeu, por isso, Senhor, eu consagro, reza a consagração, a Nossa Senhora, ao Senhor, a Nossa Senhora, temos dono, não somos do inimigo, gente, faça o teste, nós temos muitos testemunhos, que elencamos aqui, e ao longo do nosso ministério, recolhidos, faça a experiência, e depois me conte, se o Senhor, não começou a mudar, a sua história de vida e de família, porque você, como Noé, foi obediente, amém? Vamos ficar de pé, erga seus braços, diga comigo, Maria, passa a frente, abrindo portas e portões, estradas e caminhos, casas e corações, agora permaneça assim, com seus braços erguidos, o seu coração, no coração do Senhor, de Nossa Senhora, e vai mergulhando, nestes corações santos, benditos, que tanto nos amaram, e ainda tão pouco, são amados, sua história familiar, Senhor Jesus, nós oramos agora, cada história de vida, aqui representada, cada lar, cada família, olha Jesus, quanta dor, quanto dissabor, quanta machucadura, quanta ferida, nova e antiga, rasa e profunda, olha Jesus, quanta ferida, de infiltração, do maligno, em nossa história de família, olha Jesus, quanta doença, quanta maldição, quanta sina de dor, em nossa história, de família, Jesus, nós suplicamos, que o Senhor, promova, santa, poderosa, novamente, em nosso meio, uma varredura, de toda herança negativa, de nossos antepassados, pais, avós, bisavós, tataravós, desde as gerações, mais longínquas, até as mais próximas, até alguns males, Jesus, nós acabamos, legando, para os nossos descendentes, diga comigo, meu irmão, minha irmã, Jesus, na autoridade, do meu santo batismo, tomando posse, da mesma unção, que sobre Noé, foi derramada, eu tomo agora, toda a minha família, e a coloco, na tua misericórdia, na tua chaga santa, na arca da tua igreja, para que as águas do pecado, dos modismos, das maldades, dos vícios, as águas das doenças, não venham tragar, a minha família, e não façam naufragar, a minha história de vida, Jesus, eu oro, como homem de Deus, como mulher de Deus, eu oro, para que a minha família, seja tua, Deus, os meus, são teus, Deus, os meus, são teus, Deus, os meus, são teus, e agora, solte a sua voz, no Espírito, ore, ore com autoridade espiritual, o Senhor, não nos dê um espírito, de timidez, mas nos dê um espírito, de sobriedade, de amor, de fortaleza, peleje os seus, diante de Deus, chore os seus, derrame o seu coração, diante do Senhor, derrame o coração, dos seus, diante do Senhor, Espírito de doença, em nome de Jesus, fará, Espírito de prostituição, Espírito de adultério, de incesto, de homossexualismo, Espírito de prevaricação, Espírito de fornicação, Espírito de separação e divisão, em nome de Jesus, fora, Espírito de mentira, Espírito de palavrão, de blasfêmia, Espírito de falta de respeito, em família, para com as coisas divinas, em nome de Jesus, fora, todo o Espírito do ocultismo, toda a evocação de anjos maus, de entidades decaídas, de anjos maléficos, todo o Espírito que vem para atazanar, atormentar, atordoar, que vem para tirar o equilíbrio, que não permite o progresso material, o progresso espiritual, que não permite a saúde integral, que não permite a paz de espírito, que não permite a realização profissional, vocacional, espiritual, em nome de Jesus, fora, Espírito de mágoa, de briga, Espírito de inveja, Espírito de assassinato, em nome de Jesus, fora, Espírito de depressão, de ansiedade, estresse e angústia, Espírito de transtorno bipolar, obsessivo compulsivo, esquizofrenia, de demência, de neurose, psicose, de todo tipo de fobia, em nome de Jesus, de nossa linha de família, fora, todo e qualquer Espírito mau, seja lá que nome tenha, de onde quer que tenha vindo, para o que for que tenha vindo, seja lá quem tenha mandado, onde quer que esteja alojado, em nome de Jesus, na autoridade do nosso santo batismo, pela intercessão da Virgem Mãe, a esmagadora da cabeça da serpente, na intercessão dos arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, dos santos de nossa proteção, do santo cuja igreja, hoje celebra, o grande doutor, Santo Tomás de Aquino, todos estes espíritos maus, na mais perfeita ordem, sem causar nenhum dano, a nenhum de nós, nem aos nossos, nem a este lugar, nem aos lugares ligados aos nossos, em nome de Jesus, fora, que todos estes anjos, batam, em ordem de retirada, em nosso meio, todos os anjos, que apadrinham, as virtudes, as benesses, as benfeitorias, os frutos do Espírito, os dons do Espírito, a caminhada no Espírito, a vida no Espírito, tiririririri, ala bará la la lá, oh, e adorare, cremenissiri, cantana mananá, ererererelê, tiririririririririririririririririririririririririri, or ala manananana, na 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 na, tiririririririri, e visualize, Visualize, visualize a sua família como a família de Noé, andando na presença de Deus. Visualize os falecidos no Senhor descansando, os vivos da bênção se apropriando, os que haverão de chegar, de nascer, que bem gerados foram no Senhor, vindo, sendo chamados à existência. Visualize no poder do Espírito, você na presença de Deus caminhando e diga comigo, Jesus, as águas estão subindo, mas eu estou na barca, não vou afundar, e o barco da minha família também não vai virar. Obrigado Jesus, eu creio, a partir de hoje, um novo tempo, para mim, para os meus, é inaugurado. Eu vim, na tarde certa, no lugar certo, para receber a bênção certa, e eu declaro, para o inferno tremer, o purgatório se alegrar, e o céu fazer festa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, e a mais ninguém. Diga para quem está do seu lado, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, e a mais ninguém. E a mais ninguém, amém, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos, Jesus, passear na minha vida, quero voltar aos lugares, quero voltar aos lugares onde eu vou. Quero voltar lá contigo, quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo, quero sentir teu amor, amém, vá lá. Cante forte ao Senhor, cura Senhor, cura Senhor, vem aqui, cura Senhor, onde eu não posso ir. Cante forte ao Senhor, cura Senhor, vem aqui, cura Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, quando a lembrança me faz adormecer. Sabe da espada de dor que entra em meu ser, sabe da espada de dor que entra em meu ser. Tu me carregas no braço, tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Cante forte ao Senhor, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor, onde eu não posso ir. Cante forte ao Senhor, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor, bem aqui, cura Senhor, cura Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Diga ao Senhor, tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio, deixa um vazio em minha alma, deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma Senhor o meu espaço, toma Senhor o meu espaço, te entrego todo cansaço. Cante forte ao Senhor, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor, onde eu não posso ir. Cante forte ao Senhor, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor, cura Senhor, bem aqui, cura Senhor, onde eu não posso ir. Canção Nova Play.com Assine já!